Terça-feira, 14 de abril, 9 horas da manhã, nós continuamos com 16 casos notificados, 3 confirmados e desde o dia 8 de abril até ontem, foram realizados 34 exames na rede privada. Destes 34 exames, 3 estão como casos suspeitos sendo analisados pelo Estado para uma posterior confirmação ou descarte desses casos. Os 3 casos confirmados então no mês ainda de março já estão fora da quarentena, estão bem e esses 3 que estão sob análise do Estado também foram casos que foram acompanhados por nós e já estão também fora dos 14 dias de quarentena, mas como esses 3 exames foram realizados pela rede privada, eles devem passar pela avaliação do Estado para serem confirmados ou não. E a partir do momento que a pessoa passou pelos 14 dias de quarentena e não esteja mais com sintomas, ela não está mais transmitindo o vírus e é uma situação tranquila.